Nossa, dessa vez ele tá rushando pesado em cima dos caras, olha! Os caras tão em Narnia, véi! Fala, galera! Bom dia, lindo! Bom dia, linda! No vídeo de hoje a gente vai reagir a mais um recorde mundial, né? No recorde do Nine, né? Dessa vez ele bateu o recorde de kills no modo duos, ele tava jogando com o John Vlogs. A gente vai analisar a partida aqui, a gente vai dar uma olhada no que tá acontecendo, as estratégias dele, movimentação, essas paradas assim, né? Inclusive, ontem eu bati um recorde mundial também, eu vou tá postando aqui no canal. Vocês vão ver do que se trata, mas foi muito massa, foi muito engraçado. E aguardem, nos próximos dias vai aparecer aí, beleza? Mas antes de começar, queria pedir pra você dar like nesse vídeo, se inscreve no canal, é muito importante. E vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Eu tô fazendo um live de segunda a sexta lá na Twitch, é twitch.tv barra corvoar. A gente tá quase pegando 10k de followers lá, então dá uma força. E é isso aí, bora pro vídeo. Ó, padrãozinho, né? Já tão caindo no Superstore. Nossa, tem muito cara em Superstore. Mano, tem muito... Olha, não carregou nem arma. Tem muito cara em Superstore, véi. Que isso, cara? Banguei, banguei. Ele tá cegasso, John. Dropei ele. Nossa senhora, véi. Cara, como sempre, né? O diferencial do Nine acaba sendo... Dropei Nine. Duas coisas. Ele tem a mira muito boa. Mas tipo assim, a mira dele não é a melhor do mundo, sabe? Mas é muito, muito boa pro padrão que a gente tem de jogador. Só que o que mais destaca ele é a movimentação, né, véi? Ele tem uma movimentação muito boa. A gente já reage outros vídeos dele. Não é nem só ficar deslizando e essas paradas assim, não. Mas o posicionamento dele. Ele sempre pega uns pixels muito bons. Sempre vai abrindo pixel quando ele acha que tem algum perigo, ó. Sempre esconde. Olha lá, ó. Ele dá uns bait muito foda nos caras, saca? Nossa, olha só. Johnzão. Cara, o John tá jogando até que bem, véi. Eu vi uma live dele esses dias. O cara tá destruindo, véi. O cara tá pegando o ensaboamento do Nine. Os caras brisadão ali, véi. Meu Deus. Ó, chamaram um loadoutzão aqui brabo. Deixa eu ver qual classe que ele vai pegar. Mano, por que ele tá com os pauzinhos de secundária, véi? Que viagem é essa, mano? Ô, eu nem liberei esse negócio ainda. Eu não tive paciência, não. Mó trampo liberar isso aí, véi. Ó, eles explitaram agora. Que eles estão tentando treinar. Eu imagino que seja tretar com mais de um cara, né? Porque isso rola muito nos campeonatos, né? Os caras saem meio separados, assim, de vez em quando. E tem que tretar com o esquadrão inteiro. Então, eles estão jogando o Duls, mas tá sozinho, né? Cada um por si aqui. Mas já deitou um. Provavelmente tem mais um aqui, véi. Olha só, hein? Olha o posicionamento dele, véi. Ao invés de tretar com o cara de frente, ele tá dando a volta por cima, mano. Olha isso. Pegou o cara de costas. Mano. Ó, um doidão lá em cima da ponte. Olha lá. Ih, dançou, mano. Já te vi faz tempo, irmãozinho. Você viu, ó. Ele viu o cara da ponte. O que ele fez? Ao invés de vir dar alguns tirinhos, não. Ele deu a volta pra pegar o cara de lado. É, e... Mano, isso aí é uma noção de jogo que eu não tenho normalmente, saca? Eu tô tentando aprender isso aí, tipo, assistindo gameplay, analisando. E, tipo, forçando na minha gameplay. E quando eu tô jogando, eu começo a forçar. Eu falo, não vou pegar os caras de frente. Aí eu vou e dou a volta, sempre. Mas, assim, é muito difícil, porque... Eu tô muito acostumado com multiplayer, né? A vida inteira eu joguei multiplayer. Nunca fui muito fã de... Dos Beto Royale, né? O que eu joguei, assim, mais ou menos, foi o PUBG, mas não foi muito. Então, o que acontece? No multiplayer, você só treta de frente, velho. Você chega na cara do maluco, assim, ó, e... E pronto, acabou. Você não tem, assim, muito posicionamento. Você não tem muita rotação. Tem a rotação pelo mapa e tal, mas você não tem que ficar jogando, assim, inteligente, sabe? Nossa, nossa. Aí eu tô tentando aprender isso aí, velho, mas... Uma hora sai. Uma hora dá pra... Dá pra ver a diferença. Olha os caras tudo viajando! Olha o cara, ele falou assim, pode me matar, Nine. Que isso? Aí é foda. O cara deu aqui o fudido, velho. O cara... O cara deu aqui o fudido, velho. Não vem assim, né? Dando free frag. Não vem, não vem. Mano de rebondão. Nossa, mano. Mas vocês forem ver, eles continuam splitados, ó. Ele tá indo pra baixo e o John tá indo pra cima, velho. Vai ser foda isso aqui, hein? Nossa, salvou demais o trofe, hein? Olha só. Mano, ele joga muito safe, velho. Ele joga muito safe. Eu fico indignado, porque eu sou muito burro, velho. Eu, tipo... Eu saio... Eu desço no meio do mapa sem cover, saca? Eu morro muito, assim. Aí toda vez que eu faço isso, eu falo... Ah, não. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Aí eu tô lá no meio do mapa, assim, ó. E os caras tudo em volta me olhando. Para, mano. Aí, ó. Agora ele vai dar uma moralzinha lá pro John, que ele tá sem colete. Cara, é... O lance é esse, velho. O esquema é esse. Você separa. Mas não tanto que fica difícil de você voltar depois, entendeu? É assim que dá certo, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, o hipfire que eu falo também, né? Quando você tá muito perto do cara, você não puxa a mira. Sempre dá hipfire, porque sua movimentação é muito mais rápida. Então, você viu que ele deu hipfire, escondeu de volta no muro e depois voltou, né? Se ele estivesse puxando a mira, ele não conseguiria fazer isso, entendeu? Mas, ó. Já tá com 13 kills. Brabíssimo, velho. Ó, os caras de caminhãozinho aqui. Vou tentar fazer... Dá um alabarismo aqui, mano. Oxe, Need for Speed aqui, hein? Que isso? Nossa, agora ele desceu no meio do nada, ó. Mas ainda conseguiu pegar o mohinho ali como cover, ó. Ó, tirando a vida dos caras. Cara, uma outra coisa que eu acho que o Nine faz muito bem é dominar as armas, velho. Tipo assim, ele dominou o MP7 já. Não sei se forem notar, ele não fica trocando de arma toda hora, entendeu? Ele joga assim de vez em quando com outras armas. Mas, cara, esse lance de você pegar uma arma e dominar ela é muito importante também. Porque eu vejo uma galera que fica só indo com o flow, assim, né? Nossa, M4 é a arma mais forte. Aí eles pegam M4 e jogam de M4. Aí no outro dia, não. A grau é mais forte. Aí não, beleza. Vou jogar de grau. E aí fica trocando toda hora. Você não tem... Você não consegue pegar o feeling da arma, entendeu? Isso é importante. Eu acho importante. Vocês pegarem uma arma e ficar só com ela um tempo. Pelo menos pra você entender como é que ela funciona, entendeu? Nossa. Meu Deus. Que boa. Nossa, tá com 16 kills, velho. Eu tô pensando... Mano, 40 kills no Duel é muita coisa, velho. Mas é muita coisa. Eu acho que ele fez 43, alguma coisa assim. Porque... Cara, o Duel passou, tipo, uma safe e já tem metade da galera, saca? A galera se mata muito rápido. É bizarro, velho. Ó, eles vão... Eles vão separar de novo aqui, ó. Nossa, essa casinha é foda, né? Ó, tá aí um trem que eu faço muito errado também. E eu imagino que muitos cês fazem também. Você vai subir na casinha... Mano, direto. Eu deito um cara e eu tento matar o outro. Não faz isso, velho. Normalmente você toma tiro igual ele tomou aqui, ó. Desce, carrega o escudo, depois cê sobe de novo. Que é o que ele vai fazer. Eu faço muito isso, velho. Faço muito. Eu subo na escada. Aí eu... Deitei um. Aí eu viro pro lado pra tentar matar o outro e morro. Porque o outro cara dá o refregue em mim, saca? Faço muito isso, velho. Olha isso! Caraca, mano. Olha os caras na outra casinha ali de leves. É casinha, né? Nossa, eu fico impressionado. Tanto que é a casinha que tem nesse jogo. Olha isso. O John ia tentar roubar as kills dele. Não teve como, velho. O que esses caras estavam pensando, velho? No meio da gunfight, o cara vai ressar de jeito. E acha que vai dar certo. C4 voando pra tudo que é lado, velho. Nossa, mas eles estão fazendo o limpa no mapa, hein? Que isso, cara? Olha os caras tretando aqui de boa. Nossa, você tá louco, velho. Os caras que dominam a MP7 faz um estrago com ela. Porque ela é uma sub muito... Muito versátil, saca? Ela funciona muito bem de perto. Funciona muito bem de longe. Eu tô jogando bem mais agora de MP5. Porque, sei lá, pra mim, ela de perto é melhor, saca? Mas eu não treto tanto de longe assim também, né? Porque eu sempre tenho uma sniper. Então, se o cara tiver média e longa distância, eu já meto a bala de sniper. Mas, cara, eu acho que a MP7 ainda continua sendo a melhor arma pra ruxar, velho. Não tem como. Olha, soltou um advanced de brabo. Agora dá pra ver os caras. Mas olha o tanto de cara brisando ali fora da safe, velho. Olha os caras de ghost aqui. Cara, o advanced. Olha lá, você viu que ele soltou o advanced? Pra mim, o advanced não marcava o ghost. Mas eu acho que ele marca um pouco e depois some, saca? Que nem esses caras aqui, ó. Eu não sei. Alguém me explica como que funciona o advanced, por favor? Porque toda hora eu acho que é uma coisa diferente. Ó, os caras vindo ali. Olha lá o que ele faz, velho. Ele foi pegar o quê? Cover na casinha. Por isso que não morre o bicho, velho. Se fosse eu, eu tinha ido reto ali no meio dos caras, ó. Pegar eles no meio do aberto, mano. Nossa senhora, viu? É, isso aí é experiência em Battle Royale, né, velho? Não tem como. O cara já jogou 500 beto. Aí fica mito de jeito. Olha isso. Olha o flunk que vai dar no cara. O cara ressando. Por que que os caras vão ressar no meio da gunfight, velho? Como assim, mano? Gente, não faz isso. Se você tá tretando com o cara, seu parceiro morreu. Se o cara tá a dois metros de distância de você. Você mata o cara primeiro. Depois você resta o parceiro. Você só vai ressar se você estiver longe. Ou se você tiver um cover muito bom, saca? E não tiver como o cara chegar perto de você. Aí você resta. Mas desse jeito aí, mano. Pelo amor de Deus. Ó, dessa vez ele tá na desvantagem, hein? Os caras estão em uma posição melhor. Aí a Stan fez o trabalho, mano. Stanzinha brabíssima. Olha. Nossa senhora, velho. Ó, 31 kills já, velho. Meu Deus. Tem 17 vivos. Achei que tinha 27 vivos. 17 vivos, mano. Você tá louco. Ele vai pegar o quadriciclo de novo. Eu ainda não entendi por que que ele pôs esses pauzinhos aí de secundária. É só pela zoeira mesmo. Porque ele não tá usando secundária. Não seria melhor tipo um RPG, sei lá. Pra dar um dano nos caras, assim. E chegar finalizando de MP7. Não sei. Ó, ele vai soltar mais um Advanced? Ah, tá. Não. Ele comprou um Selfie. Achei que ele ia soltar um Advanced. Ó, os caras brisadão aqui, ó. Nossa, dessa vez ele tá ruxando pesado em cima dos caras. Olha. Os caras tão em Narnia, velho. Nossa, essa bala foi linda. Meu Deus. Ó, ele tá ruxando em cima dos caras. Nossa, esses caras tão cravadão, hein. Que que é isso, mano? Ó, ele tá flanqueando agora. Por quê? A posição dos caras tá infinitamente melhor que a dele. Os caras tão em cima da montanha e ele tá lá embaixo. Horrível. Aí ele tá flanqueando pela esquerda aqui, ó. Os caras não vão nem imaginar, velho. Ó, ele tomou uns tiros. Teve que descer. Os caras tão paradão em cima da montanha, velho. Que que é isso? Uh, deitou um. Agora o outro foi pra vala também. Valeu a pena camperar, né? Boa. 35 kills já e os caras perdidão de novo, velho. Nossa, você tá louco, cara. Cara, esse setup dele, de classe, tá muito bom. Porque, tipo assim, como ele usa só MP7, ele consegue usar reabastecer como perk. Não sei se vocês tão vendo ali, ó. Mas as stuns... As stuns dele carregam e a C4 também, saca? Aí o que acontece? Toda gunfight ele tem stun e tem C4. Não tem que ficar pegando do chão. O negócio recarrega sozinho, entendeu? Coisa que eu, por exemplo, não consigo fazer. Porque se eu for usar esse perk, eu tenho que tirar o... Eu tenho que tirar a sniper ou a MP5, né? Só posso usar uma arma. Nossa senhora. O cara tá cravadão ali, velho. Ó, os caras vindo. Mano, eu... Gente, por favor, alguém me passa a configuração de áudio, velho. Que eu já testei tudo. Eu não consigo escutar os caras, mano. Igual ele tá escutando aqui, ó. Eu não escuto. Eu não escuto nada, velho. Olha, esses caras aqui? Para outro. Olha, só tem mais dois agora, hein. Tá com 39 kills, mano. Nossa, agora ficou tenso, velho. Tá caçando esses caras aqui. Ó, os caras não aberto! Já era, mano. 41 kills, mano. Não, agora que eu vi que o John tava morto. Cara, eu achei que o John tava vivo e só faltava dois, velho. O John tava morto, então... Então agora é 1x1. Nossa, o cara já tá lá! Como é que o cara vai... Nossa, o cara deu a volta! Viu? Que isso, mano? Escuta ele atrás. Tá aí na direita. Já tá na direita. Que isso? Caralho, esse cara é muito louco, velho. Sobe o telhado aí. Esse bagulho. Ah, Johnzinho! Aqui é o rigo de mudião, Johnzinho! Nossa, velho. Dava pra eliminar o cara. Dava pra eliminar o cara, velho. Ela tava stunada no final. Cara... Como sempre, né? Não é destruindo. Cara, ele é muito exemplo de... Lidar com as gunfights, entendeu? Ele joga muito safe. Sempre pega cover. Ele começa a tomar tiro. Ele já tem como esconder. Coisa que eu não consigo fazer, por exemplo. Eu tô sempre no aberto, assim, ó. Mas então, como sempre, vai lá no canal dele. Dá uma força pra ele lá. Tá rolando campeonato aí, inclusive, né? Quem quiser assistir ele jogando no campeonato. Entra lá no Facebook dele. E, manos, é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou e fui!